Eu vou filmar porque estou com o carro parado, mas isso aqui é inacreditável, não tem lógica, ninguém nunca vai resolver isso aqui não gente, todos os pais param em fila dupla, para passar nessa rua aqui é uma eternidade, não tem condições, setor Bueno, rua T30, não anda, é impressionante, ninguém resolve isso, todo dia a mesma coisa.